Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Dash Day E a gente tá aqui na floresta infectada, beleza? Pra poder matar a bruxa aí somente de pistola sem nenhuma modificação, beleza galera? Tá todas as pistolas aqui sem nenhuma modificação, beleza? Primeiramente você vai precisar, se for a primeira vez que você está vindo aqui na floresta infectada Você vai precisar de dois C4s, tá? Pra você poder estar explodindo ali os casulos e não vir muitos zumbis, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês um macetinho, um esquema pra poder estar matando a bruxa aí Sem nenhuma arma, isso é com modificação, beleza? Vou colocar a moto aqui mesmo, deixa eu ver onde ela tá Pode ver que já tem um corpinho dela aqui caído do chão, tá? Então já vamos chamar ela pra cá, ó E você vai rodear esse casulo aqui, ó Beleza galera? Ela vai dar um certo bug É só rodear o casulo, beleza? Olha lá, que tranquilidade de matar a bruxa, ó Sem nenhuma modificação, tá? Vamos ver se ela... Espera ela bugar, olha lá Aí você atira Não tem segredo Super fácil, ó lá Beleza, ó lá, ela bugou Só ir rodeando aqui, tranquilo, beleza galera? Link dos canais parceiros aí na descrição do vídeo, tá? Ó, ela vai chamar agora os outros zumbis Beleza? Cadê o outro? Porque eles acabam atrapalhando a gente, mano Deixa eu já matar logo aqui Será que vai vir mais? Olha lá, tem alguns zumbis ali Deixa eu já matar eles ali Agora ela vai acertar a gente Deixa eu voltar lá pro casulo Beleza? É só rodear o casulo aqui, ó É... Que esses zumbizinhos aqui, eles atrapalham bastante Dê preferência pra matar eles logo Ó, vamos lá Ó lá, tá? Ó, eles travam a gente Então dê preferência pra matar eles, ó Beleza? Vai acertar a gente aqui Tranquilo, galera Tranquilo Não tem segredo nenhum Ela acerta a gente em alguns momentos Mas é por causa dos zumbis Opa Beleza? Ó lá Deu um tapinha na gente aqui Já era, eliminou os zumbis Agora só ir rodeando aqui Não tem segredo, tá? Ela dá um bug ali E ela fica parada ali Moscando Opa Quase eu tomo um ali Ó lá, ó Que tranquilo Que tranquilo Show de bola, tá? Opa Pensei que ia acertar ali Ela demora um pouquinho mais, né? Por conta da... Da modificação que não tem nenhuma Mas é tranquilo Opa, ela acertou a gente aqui Já já ela vai chamar os zumbis de novo Por isso que é importante colocar o C4 aqui Pra você poder tá fazendo isso no casulo, tá? Porque senão vem um monte de zumbi Ó lá, ela vai chamar de novo Eu vou colocar outra pistola aqui Beleza? Tranquilo Vou comer aqui Antes que ela venha Tá? Já deu E agora ela vai vir E não vai mais chamar os zumbis, tá? É só que eles vão acabar atrapalhando a gente aqui Não tem problema É só já a gente eliminar ele rapidamente, ó Tá? Ela tá com 500 de vidro Pistolinha aqui Sem nenhuma modificação Tranquil, é ba! Ó lá, de boa Matar logo esse aqui Ela vai rodear Opa! Esses zumbizinhos atrapalham bastante, tá? Então já... Pronto Eliminados Eliminados Só tem a bruxa agora Opa! Ela acertou a gente agora Legal, hein? Beleza Mano, muito fácil Muito fácil Muito fácil mesmo Beleza, galera? Galera, eu tô com a meta aí Pra esse ano de 30 mil inscritos, tá? Então Se inscreva aí no canal Se você tá chegando Ó lá De boa Ela dropou aqui Vamos ver o que ela dropou Osso! Caramba! Eu pensei que ela tinha dropado a cabeça Mas tudo bem Ó, pode ver A gente... Eu gastei duas pistolas, né? Praticamente É... Foi duas pistolas, né? Eu não lembro quantas pistolas eu vim aqui Deixa eu ver É, foi isso mesmo É... Duas pistolinhas aí Pra poder tá matando a bruxa Muito tranquilo, galera Muito tranquilo mesmo A... Agora a horda Ela vai deixar de atracar a gente aí Por alguns dias Vamos sair lá no mapa Pra eu mostrar pra vocês Beleza? Ó, dá pra você também deixar um corpo aqui, ó Pra você guardar seus itens Que nem eu mostrei ali no começo do vídeo, tá? É... Você morre lá com o inventário cheio Que você terá 50 slots a mais aí Pra você tá armazenando itens aí Fora da sua base, tá? Então vamos lá fora E show de bola, galera Olha lá Vai ficar 3 dias aí Sem a horda Atacar a nossa base, tá? Ó, eu já fiz esse procedimento Pensando nisso, ó Porque falta 1 minutinho ali Pra ela atacar Eu já ativei lá a cabeça da bruxa Então eles não vão destruir Ela já não destrói já a minha base, tá? Mas essa horda Ela vai sumir E ela não vai vir mais Durante 3 dias Beleza, galera? Então, show de bola Se assistiu o vídeo até aqui Deixa um comentário aí, tá? Pra ajudar o canal Deixa o seu like no vídeo Que é muito importante Pra essa plataforma aqui É... Divulgar os vídeos aí do canal, tá? E eu conseguir aí Bater a meta de 30 mil inscritos Até o final do ano, tá? Link dos canais parceiros aí Também na descrição E link do WhatsApp aí Do nosso grupo E do grupo oficial Do Facebook também, beleza? Aconselho a entrar nos dois grupos aí Pra você estar sempre informado, tá? Então, até o próximo vídeo E falou!